Valeu, da Fitalina! Você quis não saber o que houve errado E o meu erro foi crer que estar ao seu lado Não bastaria, ah meu Deus, era tudo o que eu queria Eu dizia o seu nome, não me abandone Mesmo querendo, eu não vou me enganar Eu conheço seus passos, eu vejo seus erros Não há nada de novo, ainda somos iguais Então não me chame, não olhe pra trás Você quis não saber o que houve errado E o meu erro foi crer que estar ao seu lado Não bastaria, ah meu Deus, era tudo o que eu queria Eu dizia o seu nome, não me abandone jamais Diz aí! Eu quis dizer, você não quis me ensinar Agora não peça, não me faça promessas Eu quis dizer, você não quis me ensinar Você quis não saber o que houve errado Você quis não saber o que houve errado E o meu erro foi crer que estar ao seu lado Não bastaria, ah meu Deus, era tudo o que eu queria Eu dizia o seu nome, não me abandone jamais Não me abandone jamais Não me abandone jamais Não me abandone jamais Jamais, não me abandone jamais Não me abandone jamais Não me abandone jamais Não me abandone jamais